oi pessoal tudo beleza mais um gameplay de free fire pessoal vou tá pulando essa casa aqui pessoal acho que vai ter arma pra ficar fora oi pessoal oi pessoal oi pessoal oi pessoal oi pessoal ele tá juntando tudo por aqui a fora normalmente pra cá o que há você não vai fechar oi pessoal 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 oi 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 oi